Descontos imbatíveis e até 12 vezes sem juros. É na grande semana Quero Quero. Teria 6mm tem a linha do 2,44 por 1,10 só R$ 35,90. Serra Mármore Profissional só R$ 179 em 12 vezes iguais. Camabox Casal Ortobom com molas só R$ 399 e ainda em 10 vezes sem juros. Toda linha de celulares e televisores em 10 vezes sem juros no cartão Quero Quero. Não perca por nada. 70% de desconto e 12 vezes sem juros. É a grande semana Quero Quero. O resultado da seleção do segundo semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada será divulgado nesta segunda-feira, 5 de junho, segundo o Ministério da Educação. A matrícula deverá ser efetuada entre 9 e 13 de junho. Nesta segunda, também será aberto o período da lista de espera aos candidatos que não foram convocados. Ao todo, houveram mais de 1.700 inscrições nesta edição do SISU. São ofertadas, neste processo seletivo, mais de 51.900 vagas e mais de 1.400 cursos em 63 instituições, entre universidades federais, estaduais e institutos federais. Para participar da seleção, o candidato teria de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e ter tirado nota maior que zero na redação. Música 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 Música